Olá, eu sou Marina Dias e hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, no Internacional Brasil X-Combat e vou conversar agora com dois atletas da Nova União de Realengo. Tudo bem? Como é que é o nome de vocês? Tudo bem, meu nome é Júlio. Eliandro Barbosa. Que categoria que vocês competiram hoje? Eu lutei na pena, azul, adulto. Master Lead, azul. Como que foi a luta? Conta pra gente. Eu fiz três lutas, finalizei nas três, fui campeão e ele também foi. Primeiramente agradecer a Deus pela equipe Nova União, a nossa família aqui, Henrique Mello de Realengo, minha família que vem de Manaus, estou há dois anos aqui e é o segundo campeonato que eu compito aqui. E dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus me tem dado aí e é isso aí. Como que é a preparação de vocês pra um campeonato como esse? Pô, a minha preparação é intensa. Eu tô focado aí na luta, no MMA, no Jiu-Jitsu e ele trabalha, mas eu, graças a Deus, a oportunidade que Deus tá me dando, junto com o professor Henrique Mello e tal, eu tenho condições de treinar de manhã, de tarde, à noite, entendeu? Só que eu não treino direto porque o corpo também não aguenta, mas graças a Deus e a minha mãe, Elza, que tá me ajudando com tudo que eu preciso quando tô trabalhando, só focando mesmo no atleta, ser um atleta dedicado, entendeu? E tô em condições de treinar de manhã, à tarde eu faço preparação física, treino à noite também lá em Realião com o Jiu-Jitsu com o meu professor Henrique Mello. Quero agradecer bastante a ele por uma oportunidade que ele tá nos dando. Hoje a gente foi campeão, ele teve outros campeões aí também, o Diogo Evaristo, o Alan Ferrer, o Diogo Reis, o Wallace que não pôde lutar hoje, mas são uma rapaziada campeão lá, todo mundo entrando nos campeonatos e fazendo bonito. Graças a Deus, primeiramente, a nossa família, o professor Henrique Mello que tá fazendo um trabalho excelente lá com a gente. Legal, e o que você tá achando do campeonato? O campeonato é um evento bom demais, maravilhoso, justamente pra levar os atletas de ponta mesmo aí, pra outros campeonatos. E é isso aí, o professor Henrique Mello aí, agradeço mais uma vez pela oportunidade, por ter confiado no meu talento aí. E é isso aí, vou cair pra dentro de novo, próximo campeonato aí, mais uma vez, estaremos lá. Bom, parabéns, pra encerrar, se vocês quiserem deixar um agradecimento. Eu quero agradecer, já agradeci o meu professor, a Deus, mas eu quero agradecer principalmente a meu primo Berg, que me levou, me trouxe pro jiu-jitsu, e a minha mãe, que se não fosse a minha mãe, eu não conseguia treinar, porque é minha mãe que me dá todo o suporte, entendeu? Pô, quando eu preciso de alguma coisa, ela tá sempre do meu lado, e primeiramente, Deus, segundo a minha mãe aqui, e minha namorada, Tainá. Mas isso é o pastor Marcelo, do MRC, Ministério Redenção do Cristo, a galera da Água Branca lá, um abração lá, ó. Aí, vou levar a medalha lá pra vocês verem, hein? Obrigada, obrigada e parabéns. Muito obrigado. Marina Dias, para o X-Combat.